Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do álbum Tá Na Boa de 1999 da banda mineira Tia Anastácia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Lançado em 1999, o álbum Tá Na Boa, produzido por Marcelo Sonsec, um dos produtores de rock mais requisitados do Brasil e com 13 faixas, sendo 4 releituras e 8 inéditas, o Tia Anastácia exibe sua veia roqueira, inspirada em Led Zeppelin, Black Chorus, Pure Jam, Multantes, Secos e Molhados, Beatles e Stones. As letras baseiam-se no trinônimo Paz, Amor e Rock'n'Roll. Destaque para a música Conto de Fraudas, do baiano Tom Zé e a regravação de Cabrobró, qual foi lançado o clipe com muito destaque na MTV. O álbum foi lançado pela gravadora IMI e produzido por Marcelo Sonsec. Possui 13 faixas com os integrantes Odé Nastácia, Maurinho Nastácia, Antônio Júlio Nastácia, Leozinho Nastácia, Beto Nastácia e Glauco Nastácia. É isso aí galera, esse foi o review do álbum Tá Na Boa, da banda mineira Tia Nastácia. E relembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.